Fim de ano tá chegando, tá chegando também o verão, principalmente aquele momento de você reunir a família, os amigos, o pessoal do escritório, fazer aquela confraternização, que é uma dica bacana, venha para o Hobby Boliche aqui no Shopping Boulevard. É muito bacana porque além da pista de boliche, tem mesa de bilhar, tem lanchonete, o ambiente é climatizado, você pode fazer seu aniversário e tem promoção também. Presta atenção, toda terça-feira, a cada uma hora jogada, você pode escolher entre quatro long necks ou ainda quatro refrigerantes de lata. Toda quinta-feira, ou você escolhe uma porção de batata ou uma porção de pastel. Lembrando que é aberto todos os dias aqui o Hobby Boliche, tá de segunda a segunda, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde, de sábado e domingo, a partir do meio-dia. Nós estamos aqui no Boulevard Shopping, piso L3, reservas pelo telefone 3233-7406. Hobby Boliche, esperando você aqui no Shopping Boulevard. Corre pra cá!